Bom, a gente volta a falar sobre a PEC. O Senado aprova o projeto de estado de emergência que aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, reajusta o Vale Gás para R$ 120, institui o auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros, inclui R$ 2 bilhões para o auxílio a taxistas e destina também R$ 500 milhões para aumentar o orçamento do programa Alimenta Brasil. Essas medidas valem até o fim do ano. O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi um dos parlamentares que votaram a favor dessa proposta de emenda à Constituição. Agora a PEC vai para a Câmara. E o senador Izalci Lucas é o nosso convidado agora aqui na Jovem Pan. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já começo perguntando para o senhor. Há muita discussão sobre um valor que pode ser empenhado fora do teto de gastos, mas claro que são pontos importantes para ajudar pessoas nesse momento muito difícil. Qual foi a decisão que foi mais decisivo, que mais pesou para o senhor votar a favor nesse momento? Bem-vindo, senador. Obrigado. Prazer participar mais uma vez aí do programa. Bem, evidente que a situação atual é uma situação preocupante. Muitas pessoas passando muita dificuldade com relação à própria alimentação, a inflação alta, a questão do gás, a questão do petróleo muito alto. Então não tinha como deixar de votar uma matéria como essa, que não é uma matéria de questão partidária ou de governo. É uma questão de calamidade mesmo. A gente tem, está saindo a pandemia agora, tem essa questão da guerra da Ucrânia, que tem aumentado muito o preço do petróleo, e aí vem a gasolina, vem o gás. Então nada mais real e urgente do que votar uma matéria como essa. Acho que a questão do gás, ele é fundamental. Nós conseguimos ampliar o valor de colocar um bujão integral a cada dois meses. A questão dos caminhoneiros também, os autônomos, precisava de algum apoio. Então a gente aprovou mil reais até o final do mês, até o final do ano, mil reais por mês. E evidentemente a gente conseguiu colocar também a emenda dos taxistas, porque os taxistas são credenciados, você tem como direcioná-los. Lógico que Uber também seria necessário, mas você não tem o controle. E ficou um compromisso também de trabalhar alguma coisa com relação, para não criar também uma concorrência desleal. Há um excesso de arrecadação, portanto existe recurso para isso, mas em função da lei eleitoral, teve-se que colocar isso como emergencial, como estado de emergência, especificamente nessa questão, para poder não infligir a questão legal com relação à lei eleitoral. Porque a lei eleitoral não permite criação de novos programas, não é com relação a nesse período eleitoral. Então foi a forma encontrada para resolver essa questão. Por isso que foi quase unanimidade o nosso querido Zé Serra. Foi uma exceção, mas mais um voto de protesto com relação à lei de liberdade fiscal, essas questões que ele sempre, PSDB sempre defendeu. Mas num momento como esse não tinha como deixar de apoiar um programa como esse, até porque a PEC já tinha nascido no próprio Senado, a PEC 1, ela foi apresentada no Senado, o governo não concordou e acabou agora o apensamento da PEC 16 com a PEC 1 e aprovado então esses benefícios. Senador, na sequência a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, senador. Eu entendo que por todas as razões que o senhor elencou, seria muito difícil alguém se manifestar contrariamente a esse projeto, com exceção do seu colega de partido, o senador José Serra, que fala que é um furo à lei do teto de gastos, à lei de responsabilidade fiscal, e que poderia ter sido feito de outra vez. ...teto de lei, com crédito extraordinário, e dessa forma com um controle muito maior. O que eu quero ponderar com o senhor é um outro aspecto dessa decisão também, que é o instituir o estado de emergência, aliás, um estado de emergência muito questionável, porque a guerra da Ucrânia já vem há alguns meses, a inflação foi mais alta, inclusive no ano passado, e prejudicou muito as classes mais pobres, mas sobretudo porque dá uma vantagem econômica muito grande ao burlar a lei eleitoral, justamente ao presidente. Por isso é visto por muitos também como um pacote eleitoreiro. Então quero saber se de uma outra forma vocês não estão entregando um belo presente nas mãos do presidente Bolsonaro, que há três meses da eleição ganha uma vantagem econômica competitiva enorme sobre os adversários, ao colocar um caminhão de dinheiro nas classes mais desfavorecidas, com cunho meramente eleitoral, porque o pacote vai até o final de 2022. De fato, é uma medida extraordinária, lógico que tem aspecto eleitoral, mas num momento como esse, onde as pessoas estão sem recurso, sequer para comprar o gás, a gasolina no preço que está, o diesel, do jeito que está e aumentando a inflação, lógico que poderia ter sido feito todo um planejamento anterior, poderia ter sido aprovada uma série de medidas preventivas, porque todos já sabiam que ia acontecer isso, que o petróleo estava aumentando, que vinha o pós-Covid, tudo isso poderia ter sido planejado. Mas a gente não pode também, em função da questão eleitoral, que vai beneficiar sim, a gente deixar de aprovar essa matéria. Portanto, deixamos, corrigimos algumas coisas, foi corrigida essa questão, por exemplo, tinha um valor de 1 bilhão e 300 para a Caixa Econômica, colocar um valor muito alto para implantar o programa, que já existe, mas poderiam usar um cartão novo, fazer uma propaganda grande com relação à substituição. Então, a gente corrigiu o texto também, não colocando valor, colocando apenas o necessário para implantar o programa, proibindo que sejam colocadas também questões eleitorais, isso também ficou claro no texto, exatamente para amenizar isso. Mas não se discutiu muito a questão eleitoral, a preocupação maior é a situação da população, a situação da falta de condições mesmo, neste momento, de compra de gás, o transporte, o nosso modelo é transporte rodoviário, então o diesel tem um peso muito grande, muito forte, os taxistas, se pudessem teríamos colocado também o Uber, porque hoje eles estão pagando para trabalhar com o preço do petróleo, o preço da gasolina, então foi uma medida que é ruim em termos econômicos, mas urgente em função da necessidade das pessoas hoje. Só pergunta agora, Mota. Senador, bom dia. Primeiro, parabéns pelo trabalho, parabéns por não deixar que questões eleitorais prejudiquem o interesse público, isso é um exemplo de democracia funcionando no espírito republicano, cabe dizer que medidas semelhantes estão sendo tomadas no mundo inteiro para enfrentamento da crise, inclusive esse tipo de compensação financeira direto às pessoas que mais necessitam, é a medida mais recomendada pela maioria dos economistas. Então, parabéns pelo trabalho. E eu queria saber do senhor, qual foi o ponto dessa PEC que foi mais difícil, que deu mais trabalho, que gerou mais dinheiro? Bem, primeiro a definição do estado de emergência, foi uma coisa muito artificial, eu tenho que buscar uma alternativa, porque de fato, só o crédito extraordinário, sem o estado de calamidade, você não poderia, pela lei eleitoral, criar novos programas, e mesmo aqueles existentes, eles teriam que estar já funcionando no ano anterior. Então, por exemplo, nós tivemos aí alguns projetos, alguns auxílios que foram criados no início deste ano. Então, mesmo tendo sido criado, mesmo tendo o projeto deste ano, não poderia ser aplicado. Então, o relator Fernando Bezerra, que é muito experiente, muito competente, por sinal, encontrou essa saída, no sentido de amenizar a situação. E aí não teve como nós sempre pensar acima de tudo, nas pessoas. Política pública é para as pessoas. Então, a gente deixou de lado essa questão partidária, questão eleitoral, e colocamos o interesse da população acima de tudo. O senhor Isalci Lucas, do PSDB, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço.